Boa noite, boa noite, do direto do canal Praia de Santos e região. Se você gostar do vídeo aí, dá um like aí, curte, se inscreve no canal. A gente tá tentando cada vez melhorar mais um pouquinho, né? Agora eu tava aqui, e coisa de Santos, né, cara? Eu vou tá sempre mostrando coisa de Santos. Tem hora que você pode achar meio repetitivo, mas não é. É sempre alguma coisa diferente, entendeu? Tá focando numa coisa diferente, alguma coisa atual, entendeu? Que nem essa semana eu vou no mercado de peixe. Então o que acontece? Vou mostrar o peixe dessa semana, entendeu? Então é uns vídeos sempre novinhos, sempre legalzinhos assim, que tá sempre atualizado, né? Então estamos chegando lá, tá tendo essa festa aí, ó. Acho até pra escutar já o bate-bubo, né? E... Vou chegar devagarinho, né? Vamos ver o que que tá rolando. Olha lá, o navio saindo do porto aqui, ó. A todo vapor. Pra quem tá achando que o porto de Santos tá parado, tá enganado, viu, meu? O porto de Santos tá atinindo, cara. Tá entrando e saindo o navio toda hora, cara. E não é pouco não, viu, meu irmão? É muito. Então, a economia ainda tá andando, cara. Vamos ver o ano que vem, né? Entendeu? Aí o... A gente vai saber. Ó lá. Viu lá? Aquela clarela é vela, né? É a vela que eles colocaram. Não sei se pode filmar, né, meu? Não vou filmar muito de perto, não. Pra não entrar na... Não filmar o rosto de ninguém, né? Não filmar nada de ninguém. Sei lá se pode ou não. Se eles podem ficar chateados ou não. Mas com todo respeito, eu tô fazendo vídeo também, né? Porque minha mulher é da Umbanda, né? Meu filho é da Umbanda. Meu compadre, minha comadre é da Umbanda. Só eu que não sou... É... Religioso, entendeu? Só acredito em Deus e acabou. Eu não sou religioso. Eu não sigo uma religião. Eu sigo a Deus e as boas ações, entendeu? Fazer o bem. Pra você receber o bem. É esse... É o meu estilo de vida, entendeu? O que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros, entendeu? Então... Se eu puder ajudar, eu ajudo. Não custa nada. Então, estamos aí. Tô vivendo bem. Graças a Deus. Tenho uma vida louvável. Tá lá. Então, é isso aí, ó. Agora eles estão orando. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Daqui a pouco a gente continua, então. Olha lá, gente. Vivem em Santos, é isso, né? Enquanto uns fazem a sua religião, fazem a cerimônia aí, outros pescam, né? Pessoalzinho pescando ali, ó. Eu sempre pego alguma coisa de noite, né? Eu preciso vir pescar de noite pra fazer um vídeo, ficar fazendo um vídeo. Se eu vou ter sucesso ou não. Então, como dizia meu sogro, né? Se tem água e tem peixe, eu tenho tua sorte. Vai que eu consigo. Ó, rapaz, parece que pegou ali, ó. Parece que... Ó lá. Ele tá falando. Tomara que tenha conseguido pegar um peixe, né, meu? Tomara que ele tenha conseguido pegar um peixinho aí, né, meu? Pra sorte dele. Pra diversão, né? Então... É isso aí. Ó lá, a festa continua ali, ó. Provavelmente... Eles tão se abraçando lá. Devem tá abraçando a entidade, né? A gente não sabe se... Se já desceu ou não. Enquanto isso aqui, o cara vai pescando. E, ó... Legal, ó. É, não pegou nada mesmo. Aqui também, o cara tá... Tá recolhendo a linha, ó. Será que ele deu... Deu sorte? Tomara, né, meu? Deseja sempre o... Que o pessoal seja... Feliz a sua pescaria, né, meu? É. Tá aí. É isso aí. Ó lá, ficou pulando peixe ali. Eu vim pular peixe ali. Eu tô batendo peixe ali. Ó lá. Ó lá. Tomara que ele pegou alguma coisa, né? Vai ver se legal. Pelo menos o cara... Vale esforço, né? Tá bom. Parece que pegou, sim, ó. Tá arrastando um peixinho ali, ó. Vem o peixinho pulando ali, ó. Não dá pra ver que tá meio longe, mas é um belo peixinho, ó lá. Ó lá. Pegou, ó lá. Ali. É isso aí, gente. Boa noite. Fica com Deus. Então eu indo embora, ó. A festa continua ali. Então eu indo embora. Queridos amigos, aproveitem para deixar suas opiniões nos comentários e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho